Ai que bonitinho, isso ai é um movimento único, viu gente? Nesse ai consegue pegar ele É o pica pau mesmo, olha lá, olha assim, olha o pica pau Pica pau Então, olha lá, olha lá, olha só para ver Deixa eu ver com essa aí Tipo e se tá bem Isso é